Minha alma te deseja, meu espírito anela por ti, como estando em uma terra deserta, exausta, sem água, mesmo assim eu te contendo, Senhor. Minha alma te deseja, meu espírito anela por ti, a cada dia sou levado a ti buscar, meu desejo é no teu rio mergulhar, tenho sede de tuas águas, onde encontro paz, em meio a tribulação, enquanto te adoramos enche este lugar, no rio que jorra do teu trono sem cessar, Águas vivas fluem do trono de Deus 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 Minha alma te deseja, meu espírito anela por ti, a cada dia sou levado a ti buscar, meu desejo é no teu rio mergulhar, Tenho sede de tuas águas, onde encontro paz, em meio a tribulação, enquanto te adoramos enche este lugar, no rio que jorra do teu trono sem cessar, Águas vivas fluem do trono de Deus 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 Águas que latam, águas que alimentam Águas vivas fluem do trono de Deus Águas vivas fluem do trono de Deus Vem me tocar com as Tuas águas Vem me curar com o Teu rio Vem transformar meu lamento em festa Leva-me ao lugar onde flui a Tua unção Vem me tocar com Tuas águas Vem me curar com o Teu rio Vem transformar meu lamento em festa Leva-me ao lugar onde flui a Tua unção Vem me tocar com as Tuas águas Vem me curar com o Teu rio Vem me curar com o Teu rio Vem me transformar meu lamento em festa Vem me curar com o Teu rio Águas vivas fluem do trono de Deus Águas que limpam Águas vivas fluem do trono de Deus 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 Águas que limpam Águas vivas fluem do trono de Deus Águas que limpam 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 Legenda por Sônia Ruberti